Eu vou por aí com o meu nome, na minha fivela e o barro na butina A agrorotina falou em roça, falou minha língua E se quiser me elogiar, é só me chamar de caipira Na minha cama, quem caipira, o efeito é igual de pinga Além de bambia, vicia, vai querer todo dia Na minha cama, quem caipira, o efeito é igual de pinga Além de bambia, vicia, vai querer todo dia